Nós vamos continuar na segurança pública. Hoje é o dia de falar da segurança pública, agora há 3 horas e 26 minutos. O PCC escolheu Portugal como porta de entrada para a Europa para ampliar a lavagem de dinheiro. Segundo o Jornal Local, a informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Ritchie, durante uma conferência realizada na cidade de Porto. E de acordo com ele, a organização quer usar empresas portuguesas para regularizar verbas do crime, a chamada lavagem de dinheiro. Segundo o Jornal, a assessoria da Secretaria de Segurança Pública afirmou que a identificação das movimentações do PCC em direção a Portugal começou no entorno do Porto de Santos, de onde a droga é exportada para a Europa. E aí, Raquel, me parece ser muito mais um apelo essa exportação do crime organizado aqui do Brasil para Portugal para fins de lavagem de dinheiro do que efetivamente tráfico de drogas, embora também aconteça, é mais ou menos isso? Não, com certeza. E quando a gente fala em lavagem de dinheiro, nada mais é do que transformar o dinheiro, produto do crime, em como se fosse proveniente de práticas lícitas. Nós temos três fases da lavagem de dinheiro, que justamente é a fase da colocação. Então, é o dinheiro sujo, manchado de sangue proveniente do crime, que é colocado no mercado como se fosse lícito. Ali tem a ocultação, ou seja, se camufla, se confunde a origem deste dinheiro até a integração. Inclusive, coincidiu com a operação integration, essa operação emblemática e também muito midiática, em que diversos influencers foram ali, de uma certa forma, responsabilizados, indiciados e até envolvidos na lavagem de dinheiro. Mas não só Portugal. Infelizmente, sabemos que os paraísos fiscais são locais também utilizados para lavagem de dinheiro, também provenientes das facções criminosas, do tráfico de drogas. A gente tem a rota ali do tráfico de drogas. É algo que deve, sim, ser combatido através da Interpol e um conjunto da Polícia Federal e em outras polícias no âmbito federal que combatem internacionalmente essa prática criminosa. E aí, Jaqueline, se já está difícil sufocar o avanço do crime organizado dentro das fronteiras aqui do Brasil, imagina quando se extrapola essa atuação. Daí a participação e a junção dessas forças de segurança, também como as polícias internacionais, é fundamental. Fundamental, fundamental. Quanto mais houver uma colaboração internacional, o combate é muito mais efetivo. Quando eu tenho um olhar para isso, olha, eu tenho que fazer com que as minhas fronteiras sejam policiadas, eu tenho que fazer com que as minhas fronteiras sejam realmente efetivamente resguardadas, eu vou começar a ter um impedimento, não um impedimento total, mas uma dificuldade dessa exportação para a Europa, que hoje é o grande canal para as facções criminosas, em razão realmente de alguns paraísos fiscais. Então, o que eu penso é o seguinte, a contribuição, os tratados, essa união para o combate da droga é muito, muito, muito eficaz. Luana, na perspectiva de políticas públicas, é difícil controlar quando o crime organizado ultrapassa as nossas fronteiras, mas é possível. Sem dúvida, Lívia. O que você disse anteriormente é muito verdade. Se ele já está exportando, se ele já está atuando além das nossas fronteiras, que dirá que no nosso país, a exploração que já existe aqui e também, como a gente já falou, é uma indústria extremamente rentável. Existem estudos aí mostrando que o crime organizado no Brasil já tem um retorno financeiro, e um volume de 4% do PIB. É um tipo de organização que ela já está atuando em diversos mercados. Existem diversos estudos mostrando os mercados ilícitos, que são espelhos aos lícitos que nós temos no Brasil. Então, é de fato algo que já está enraizado. A Ellen trouxe aqui também a menção em relação à participação do crime organizado na política, que é um último estágio para que a gente tenha como classificação do nosso país o narco-estado, um estado que já tem ali o narcotráfico nas entranhas, como a gente diz, do estado atuando e, de alguma forma, influenciando já as decisões públicas. Então, quando a gente olha a participação do PCC em outros países, e Portugal agora é um dos países, já tem outros países que foram divulgados aí com atuação extensa, o PCC é uma organização criminosa que forma ali os seus participantes. Então, são pessoas com muita capacidade de atuação internacional porque estão sendo treinados nessa universidade do crime para tanto. Então, acho que chama atenção, sim. E, inclusive, linka com o assunto anterior que a gente falou aqui dessa PEC da Segurança Pública, que poderia ser uma PEC, colocando aí essa pauta pública de fato como cerne de discussão, que é super legítimo a gente olhar para o tema da segurança pública, mas para resolver esse tipo de problema, para o enfrentamento efetivo ao crime organizado no nosso país, para a proteção das nossas fronteiras, como a doutora Jaqueline falou, para atuar de uma forma integrada de fato, dado que a gente acabou nem mencionando aqui, mas a legislação, desde 2018, já prevê essa integração de esforços para a realização de operações integradas. Por que isso não acontece ainda? Eu colocaria a energia toda aqui, se fosse a minha decisão como liderança pública, política, atuando no Estado nesse momento no nosso país, em resolver esse tipo de problema, que de fato está se alastrando, se internacionalizando e praticamente incontrolável se a gente olhar do ponto de vista de atuação pública. É o momento de se unir forças, mas forças genuínas, e não pensando só na eleição em 2026. E é importante que a gente informe a nossa audiência que o tráfico de drogas é a rentabilidade maior quando a gente fala em termos de facções criminosas, no âmbito internacional. E na sequência vem o tráfico de armas e depois o tráfico de pessoas para exploração, tanto sexual como trabalho escravo. E, claro que as facções criminosas, aqueles que integram o crime organizado, eles se reinventam. Então, a rota do tráfico de drogas que os interpecentes vêm dos países aqui da América Latina, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, ele passa pelo Brasil, vai para a África e entra no continente europeu através dos portos dos Balcãs. Bósnia, entra na Croácia, Romênia, Turquia. E a alternativa que é utilizada agora pelos clássicos, pela rota de tráfico internacional de drogas clássica, que era Hamburgo, Antuérpia, Bélgica e Roterdã. E o plus é que justamente o PCC utiliza como um pacote desse tráfico internacional de drogas também o plus da lavagem de dinheiro. Por isso que a Polícia Federal, juntamente com a Interpol, com a Europol, já sinalizou este alerta. E já sim, as polícias estaduais atuam de forma investigativa num combate ao crime, porque geralmente o tráfico de drogas, ele passa por um tráfico interestadual de drogas. E ali, muitas vezes, operações e investigações de uma polícia de determinado estado, ela culmina o término dessa operação em outro estado. Há sim uma força-tarefa. O que a gente precisa, e eu concordo com você, é uma atuação mais prioritária. A gente vê muitas prioridades não sendo prioridade real para o combate ao crime.